Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Huffstone Zeros of Warcraft. Hoje vamos jogar na contenda da taverna, escolha uma mão, qualquer mão. Escolha os primeiros 7 cards do seu deck e nós completaremos o resto com portais instáveis. Só vai ganhar os portais depois de comer outros legumes. Ah, mas eu não gosto de legumes, cara. Tá bom, vou pegar a boladinha. Cadê? Vou pegar um desse, acho que dois desse aqui. Esse. Aqui. O robôzinho. Deixa eu ver qual... Espírito. E o sacrifício nobre. Pronto. Esses daqui, esses 7 que eu vou pegar. Vamos lá, tudo vai ser mais... O que? 25... Oh, 23... Portais instáveis? E eu vou de paladino porque, né? Tô fazendo o negócio de... Paladino ali. Depois tem que tirar sem... 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 De dano. Qual que era o mesmo nome? Liadrin! Ontra... Hexa! Liadrin! Ontra... Hexa! Ok. Que o martelo queima com fogo sagrado! Que o martelo queima com fogo sagrado! É, meu martelinho vai queimar. Eu vou tirar vocês. Aqui. Esse de um dele. Valeu do Murloc! Que coisa! Eu achei que ia me... Portar o instável. Mas nem veio. Ih, rapaz! O que ele vai fazer? Portar o instável? Que nada! Tinha que ser, né? Eu não vou colocar o instável aqui. E... Sempre que... Hehehe. Ele vai ter que tirar com os dois se ele quiser. Ou se tiver uma carta pela... Pra... É... Goblin... De novo... Vamo ver aqui. Que que eu ia fazer? Então vamo girar as... Uma assim. Ih, rapaz! Olha só! Interessando! Vamo ver o que vem me importar estável. É... Isso daqui tá... Isso daqui tá... Isso daqui tá... Isso daqui tá... Lá caiu... Aham! Inimiga como provocar. Interessante. 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 Próximo jogo jogo ele, eu acho. Viro, 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 viro... Eu jogo o portal instável e jogo esse carinha aqui. Ih, rapaz! É aleatório? É aleatório? Ah, bom. Ninguém... Passaca! Ninguém... Passaca! Quero destrói esse bicho. Não sei se eu vencer não. Não... Não tenho certeza não. Eu vou usar o portal instável de novo. Aí, agora ele vai usar o portal instável dele. Uhuuu! Vai jogar o que aí? Mais outro? Está no escarro dele. Os condenados estão prontos. Os condenados estão prontos. Ah... Tá bom. Vamos aqui... Não me lembro o que coisa faz. Ué... Já era. Ele é um portal instável aí. Ok... Ai, meu ladrão. ...ver fonction... Ok. isso é bom... Mais um aqui. Verdade vai ótimo. Eu sou invencível! Vamos ver o que acontece. O que ele vai jogar agora? Mais um porta-inestável. Interessante. Eu vou jogar dois porta-inestável e o menino e o robôzinho aí. O menino e o robôto. O menino e o robô. Interessante. O menino e o robô. O menino e o robô. O menino e o robô. Eita... deixa eu ver... I will! I will! Oh, ok. Tô com 6 agora. Vou usar estável. Ih, rapaz, o que será? Ah, descobri uma fera. Hum, interessante. Interessante. Ah, você tá de brincadeira que ela tinha... Hum, entender. Não, não, não. Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Ok. Vamos... Será esse daqui? Vamos matar esse bicho aqui? Pronto. Pronto. Hehe, quando ele mata vai... Vem o que mesmo? É... Ah não, eu tenho respeito. Filho da... Mãe, velho. Não não me dê. Não me dê. Não me dê. Não me dê. Apresentando-me para voltar... Apresentando-me para voltar... A luta! A luta! A luta! É... Vamos tirar isso aqui? Vamos tirar o que dá pra tirar, né? Espero que eu não tenha pego outro bicho desse daí. É, não sei. Ah, investido, né? Ah, esse aqui é o portal estável que vai vir. Ah, no final do seu turno, coloque uma caixa do seu deck no campo de batalha. Ah, este aqui é o paquete do seu meio. Com uma caixa que foi pra tirar os holdos do seu pé. Ah, estável! Ah, estável! E aí, rapaz! Pelo menos eu vou vencer, eu acho, se o cara não pegar os... Que boa, eu vou vencer já. Haha, vencemos! Uhul! Venci aqui contra o Jesse! E ganhamos quarentinha e pacote, vamo lá, abriu o pacotezinho, vê o que tem. Vamo lá! Uhul! E voltar. Espero que venha alguma coisa boa, algum lendário, algum... Alguma dourada, sei lá. Nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Ah, salvei um... Comuns. E uma rara. Ah, mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe um like de seus favoritos e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui! Tchau! Tchau! Tchau!